Se o Scott me responder agora, eu dou o cu Vou pegar uma água Boa sorte aí, tá? Tudo bem Tchau Puxa, essa é a música do Tik Tok, é? É ela mesmo, é que parece religiosa, né? Voltei Eu vi que tem, mas não assisti Cara, aí É... Oi, gente, com o tempo Nossa Tô tímido agora Muita gente me olhando, gente Vocês podem olhar pra fora da tela só um pouquinho aqui pra eu me arrumar direito? Não, fiquei sem graça Pô, do nada fica frio, mano Graça, eu acho que tem alguma coisa a ver com eu deixar o ar no mínimo Paulo Lavadinho mandou 3 reais De novo você? Boa noite, Escocia Boa noite Já pensou em arrumar um emprego? Não Puxa, pra quê? Aí, ó Sem emprego Eu tenho que ouvir isso aqui enquanto você me dá dinheiro Vou arrumar emprego pra quê? Cowboy, obrigado pelo Prime Tamo junto demais Mano, eu queria botar uma tela bonita no nosso Mine E toda vez que eu abro o nosso Mine tem essa tela feia, desgraça No pântano Parece que eu vou abrir o Minecraft RP do Shrek nessa porra, velho Caralho, eu não aguento mais não saber mexer com o Minecraft, mano Caralho, isso me irrita Porra, que bosta Shrek SMP, velho Porra Caralho Bom Vamos lá, né Quantos dias faz que eu não entro aqui? Muitos dias, né, mano? Muitos dias que eu não entro aqui Que foi a última vez que eu fiz? O que foi a última coisa que eu fiz aqui? Eu já nem lembro, mano 80 anos fora já? Um dia fora do Minecraft equivale a 8 meses no jogo Fiquei sabendo Recebi uma mensagem do Herobrine no WhatsApp que falava isso Ou seja, eu estou a 8 mais 8, 16 Mais 8 Calma aí, a tabuada do 8 8 16 24 24 meses Ou seja, 2 anos que eu não entro 2 anos que eu não entro no Mine Caralho Pois não Olá, gracioso Lorde do inferno Demônio expulso do inferno Tu falou inferno duas vezes Se falar três vezes eu apareço Quanto papel? É porque eu trabalho muito, né? Não aguento mais Só eu trabalho Ah Tem um negócio importante pra mostrar pra vocês Parece que não Mas eu trabalho muito fora Opa Oi, peraí Eu não sei dar oi Eu não sei dar oi Tá bom Eu dou oi assim, tá bom? Oi Uhul Bom Aí sim Tchau Isso é tchau? Tchau É, então Eu trabalho muito, né? Então, olha aqui Leis Da cidade Tô feliz, por quê? Será que eu não matei ninguém ainda? Curiosidade Oh, cuidado, hein? O pessoal dessa cidade faz coisa com curioso que é perigo BR3 nojo 4 mandou 3 reais Tá me roubando? Isso e bullying Cacá Teu triste Não tô te entendendo, não Primeiro você pergunta se eu tô feliz Aí depois Fala que não se importa Ah, tá Calma aí É que você economizou placa, né? Aí parecia que tu tinha sido babaca comigo Agora peço perdão publicamente Eu não me importo apenas Quero saber se você tá bem Tô bem, tô bem Tô bem Você tá bem? O que é isso? Fumou a placa? Ah, isso é um beijo? Tá bom Obrigado Vou pegar aqui Peguei Peguei Tudo sob controle Aí Ah, eu podia dar oi assim Ah, então Como você tá dizendo Que eu trabalho muito Olha aqui as leis da cidade Leis Calma aí Mas essa aqui Eu acabei de lembrar Que essa aqui tá desatualizada Pois não? Oi? Deixa eu guardar Esse aqui tá desatualizada Porra, eu ia pegar com o Dresa Caralha da lei E ele foi embora, velho Qualquer momento A gente vai descobrir alguma coisa Solicita a construção De um cinema ao ar livre Peraí Eu solicito? Quem tá solicitando isso? Ah, você tá solicitando Um cinema ao céu aberto? Tá bom, viu Pode solicitar aí Qualquer hora alguém faz O quê? Tô perguntando se pode Alguém pediu? Se alguém pediu Não faça Se ninguém pediu Pode fazer Porque aí eu falo Que fui eu que quis Qualquer momento A gente tem que fazer Uma escola nesse lugar Que o pessoal tá mal Eu tô pedindo permissão? Ah Tá bom Faz num lugar Que possa pegar Fogo Um lugar Incendiável Não? Então não pode fazer Gente do céu O bairro tá perigoso Sumiram com o menino Eita Tá muito desaparecido Não tá pouco não Tá muito Puta que Gente Tem que reforçar A segurança desse lugar Hein, gente Que perigo Olha Rapaz Mas cuidado Se tá fugindo Durante Julgamento Deve tá devendo Caralho Mas tão procurando Muito Tô muito Atrás Tá, ó Deixa eu estudar A possibilidade Aqui do meu Do meu Do meu Do meu Do meu bairro Que eu vou ter que estragar É aqui que o Bastê mora Tá, aqui a casa do Dress Calma aí Pra onde que o Bastê? Não, tem que ser perto do Bastê Pet Shop do Bastê Será que eu faço do lado? Já pensou um Pet Shop do lado de um bordel? Ia ser maneiro Ou de frente Vou pensar Eu acho que tem que ser aqui, ó Do lado Fazer um Dá um espaço Mais ou menos a partir daqui, ó Ou em cima No segundo andar Igual um prédio Azar de vocês Eu tive a ideia primeiro Eu que mando Mais ou menos Aqui? Aqui pra lá? Onde começa o terreno dele? É, finalmente Tamo se entendendo Tá A partir daqui Não precisa de terra, né? Eu vim aqui à toa Mas, mano, eu acho que eu vou fazer do lado Do lado ou na frente? Na frente É interessante, né? Faz uma rua aqui Aí um bordel de frente com Deixa eu ver qual é desse Pet Shop aqui Que eu nem entrei aqui Parece que tá abandonado Tá abandonado essa porra Nem abriu ainda e já tá abandonado, ó Tudo largado aqui Ah, então peraí Aproveitar que tá abandonado Peraí Calma, tô perdido Ai ok Ei bora Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Aí aqui eu ainda tô arrumando. Não, esse daí é o banheiro pra você cagar com a polícia. Eu cagar em segurança. Inclusive, sabe quem me dá essa privada? Você. Prova. Viu? Eu guardei seu presente. Ai, socorro! Vai ou vai descer pela privada? Essa aqui é muito chique. A banheira. Aí você liga aqui o chuveirinho, ó. Liga o chuveiro ali, ó. Aí sai junto. Parece que ganhou muito dinheiro, né? Fez o quê? Vendeu roupa de couro? Não. Todo... O governo me deu mochila de couro sintético, porque eu sou muito... Eu sou muito... Mas aí o governo só é responsável por te entregar a mochila, né? Não o que tem dentro. Incorreto. O governo me cedeu todas as minhas mochilas porque eu sou lelé da cuca. Ah, agora tu vai alegar insanidade perante a corte. Não, eu sou... Estou 100% dentro das minhas leis mentais e negócios. Mas é porque eu sou meio desorganizado. Então o governo me deu outras mochilas pra eu me organizar. Ah, sei. Entendi. Viu como você viu pro TG? Não sei se vai dar certo ou não, hein? Não parece muito confiável. Você viu o meu último andar? Não, né? Então tá. Então pode ficar aí. Cadê? Não, então nem vai. Não, agora eu quero ver. Não tem... Ah, e aqui tem a sacada. É que aqui eu tenho que fazer meu quarto ainda. Nossa, mas por que você deixou a cama afastada da parede? Isso aqui dá agonia. O controle da TV cai atrás. É uma merda. Calma, eu tenho que construir aqui uma coisa muito bonita. Cabeceira, chama. Exato. Oi. Tá horrível isso aqui. Caramba, que aquarião. Gostou? Tem que ter peixe? Olha os peixes ali, ô. Ué? É, não tem isso no inferno, né? Entendi. Peixe? Precisa de ajuda com algo? É... Não, não. Eu tô... Na verdade eu entrei rapidinho só porque eu esqueci de fazer uma coisa. Ele só tem monitor, não tem computador. Aí eu já vou sair. Mas eu entro de madrugada quando eu estiver adormecido. Tem que ir embora daqui. É, e aqui eu ainda vou fazer a área de cima. Aqui é a área verde. Por isso que é o cubo verde. Área verde. E... Primeiro couro. Agora com esse papo de área verde aí. Eu sou inocente. Eu tô... Não sei não, hein? Chama o tipo aqui pra área verde. Ele vai gostar de conhecer. Pra incriminar ele e eu ganhar? Boa ideia. Nossa, você é muito inteligente. Claro, claro. Eu sou verde, viu? Você tá falando mal da fraguinha. Não, a área verde é... Cada um faz o que que é nela, né? Três, eu tô achando que você não vai rolar esse julgamento aí não, hein? Vai... Não vai rolar? Você já testou se ele ficar bem de laranja? Fica, cadê? É do outro lado. Não. É onde o laranja? É atrás. Aqui. Para aí, deixa eu ver. Laranja é minha cor favorita. Que coisa, né? Eu acho que vai combinar. Não. É... Couro também é laranja. Não é minha cor favorita mais. Ah, mas aí você já falou, né? Não, não é. É. É... A minha cor favorita é... Gelo. Que isso? Que susto! Ah, é pedra. Deixa eu fazer pose. Não. Tenta fazer uma que você fica com as duas mãos atrás. Isso, olha aí. Perfeito. Olha, eu tô muito com vergonha. Perfeito. Não, eu tô com vergonha. Aham. Parece que acabou de sair do Datena. Ficou ótimo. Vergonha. Combinou bastante. Eu acho que ficou bom. Então, eu sou inocente. Mas eu acho que nem precisa mais continuar a tua casa, que você vai ter onde morar, né? Não, eu vou morar... Com muita... Olha lá como eu sou fofinho. Olha... Eita, como tá com vergonha. Eu acho que combinou. Tá, eu tenho que construir um bordel, tá? Até mais. Hã? Pode que vá embora daqui? As leis! Ué, mas ele falou que tinha cópia... Ah, agora a lei é, menina. Vou guardar a lei no escritório da lei. Depois eu tenho que testar com o Chiba como é que ele fica enquadrado. Ah, tá? Valeu. Toda vez eu bato a cabeça ali, velho. Acho que o... O rasqueiro tá desaparecido, viu? Eu não tenho muita certeza do que eu tô falando. Não quero falar sem ter certeza. Mas eu acho... Que ele desapareceu. Tá, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de concreto. Muito concreto. E... Eu vou precisar de concreto e... O deepslate eu tinha do palácio. Ai. Concreto. Dá pra pintar ele depois de pronto? Vou pegar todos. O meu. O meu. E... Deepslate. Acho que não vai ter. Da última vez... Ah, mas liga o ar e fica frio. Desliga e fica quente. Mas que desgraça. Tá. Da última vez eu peguei o deepslate. Foi chato de conseguir. Tá. Ai, tá na outra mochila. Cadê minha outra mochila? Não dá pra pintar? Sério? Deixa eu ver. Ah... Que merda. Será que eu voltei em casa? Ai, eu me obrigado pelos dois. Tamo junto. Vamos verminho mais uma vez. Eu vou aproveitar e eu vou passar aqui, ó. Eu tô dando uma... Rendeu quase nada de XP. Eu achei que ia ter um monte acumulado. Eu quero mudar a cor do meu TP. Eu não quero que seja azul. Eu quero que seja vermelho. Tá. Eu preciso de concreto. Temos um problema. Eu precisava de concreto dessa cor aqui, ó. Cadê? Dessa cor... Qual que é a cor de concreto que eu precisei? Dessa? Branco dá pra pintar? Ah... Tá. Calma aí. Vamos por partes de Slade. Tem uma quantidadezinha, mas eu acho que não é o suficiente. É melhor você ir pro outro lado. Pro outro lado o quê? Exatamente. Como assim? Você quer que eu vá pro céu? Quer que eu vire um anjo? Pro outro lado. Ah, do outro lado da câmera. Foi muito vaga a sua... 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 Sua dica. Pronto. Não, pera. Quando eu olho pra cá, eu tô olhando pra fora. Eu tenho que olhar pra cá. Tô olhando certo, né? Tá. Pronto. Vamos lá. O que que eu preciso? Eu tenho a mochila do inferno que tá... Essa aqui? Essa mesmo. Nossa, mas tem uns... Nossa, tem uns negócios... Nada a ver aqui dentro. Vou levar ela assim, meu. Por que sumiu o nome da minha mochila? Eu tinha batizado a minha mochila, ela desnomeou. O que você usou pra fazer essas mochilas? Força de vontade, excesso de conhecimento e um pouco de magia negra. Tá, eu preciso de concreto, de leite. Ah... Tá por nome? Não, eu quero ir por número. Ah, mas isso é pedra sabão. Puta que pariu. Eu vou precisar farmar de pisleite. Gente, suponhamos que eu fosse uma pessoa normal e incapacitada de poderes mágicos e sobrenaturais. Também conhecido como uma pessoa chata e desinteressante. Como eu conseguiria dip-slate? Criativo. Falei se eu fosse uma pessoa normal, cara. Sai, amontes. Sai esse aqui. Cavando bastante. Ah, não, mano. Mas aí vocês são foda. Bota a câmera pra lá. Bota a câmera pra cá. Muda o chat pra não ser aonde. Muda a câmera pra não ser aonde. Você está tampando os itens. Você está tampando o chat. Eu vou sair da tela, então, e vocês olham só o Mine, caralho. Porque aí não dá, não. O que é que eu ia fazer? Ah, é pegar dip-slate. Peguei outro dia em algum lugar. Ai! Aonde eu posso cavar? Eu acho que se eu cavar aqui na casa do foragido, vai fazer diferença, né? Porque ele já não está mais aqui. Inclusive, levaram todos os móveis da cozinha dele. O pessoal viu a casa aberta. Por um dia, levaram fogão, geladeira, móveis, cadeira, televisão. Levaram tudo. Aí eu falo que a vizinhança está perigosa, fica... Não, não. Não. Não está, não. Como não, cara? Levaram tudo que o cara tinha em casa. Pô, o que é isso, velho? Tá. Só eu ir pra debaixo da terra, em qualquer lugar. Isso aqui é pedra sabão, né? Isso aqui é igual uma... Misericórdia, por que aquela aranha... Ai, credo, deu até um... Ai, não vou pra cá, não. Vou pra outro lugar. Nossa, deu coisa ruim, mano. Deu coisa ruim, 100%. Nossa senhora, velho. Uts! Uts! Saí sem a pedra de teleporte, olha! Olha! Que desacerto que eu cometi, hein? Vou voltar. Nossa, que aranha desgraçada, velho. Porra, eu ia falar, será que o careca tinha uma pra eu pegar, mas ele não tá podendo agora, não, né? Ai, é mal na outra. Eu vou te ajudar a sair daí. Não vou, não, porque não tem um bloco. Ah, se vira também, porra. Agora eu que sou resgate aos animais. Tem um bicho na casa dele? Porque acabou de fazer bar, né? Então tá, né? O que eu vim buscar? O que eu vim buscar? O que eu vim buscar? Eu não sei o que eu vim buscar. Ah, minha pedra. Mr. Sotile, obrigado pelos dois. Tamo junto. É, Warp? Ou Sharp? Qual que é o nome dessa porra? Ué? Ué, eu não tenho? Eu devo ter feito o TP com a minha pedra sem querer, velho. Hã? Parece que eu tenho um problema. Quase. Caralho. Quase presenciamos o dia que eu fiquei pobre. Quase. Nossa. Tá maluco. Meu maior medo é esse. Ser pobre. Ufa. Ufa. Meu Deus. Meu Deus. Ah, eu tô sem... Ah! Pinto, viu? Eu tô sem o bagulho de planar e sem o... Saco do caralho. Toda hora eu saio sem alguma coisa, velho. Ah, eu não vou voltar, não. Vou voltar lá, não. Cadê? Não tem um avião aqui, não. Caralho, de aeroporto que não tem avião, cara. Precisa de algo? Fé. E pedra? Sleite. Ah, então é assim que faz um avião? Ixi, eu não tenho nem metade disso. Dipsleite traduz isso aí. Não sei falar aí. Aí. Isso aí. É a ardósia? Não sei. A ardósia pra mim era de comer. Inclusive, parece um bom negócio bom, né? É uma ardósia, um molho madeira. Nossa, até abriu o apetite. Será que se eu cair daqui eu me acidento? Antigamente não. Agora os tempos são outros, né? Mas eu vou cair na água. Amassava uma ardósia o molho de polonhesa. Nossa senhora. Caralho? Chegaram de barco? Eita porra. Não. Nossa, eu achei que era um buraco de gancho. Não era pra ter essa porra desse dipsleite debaixo da terra assim? Ou será que é muito pra baixo? Eu não sei. Eita, tá fazendo barulho de lava. Aqui, ó. Isso aqui é pedra e sabão. Ah, lava aí, ó. Será que eu consigo? Já não. É muito pra baixo? Então, olha aqui o que eu vou fazer, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O suficiente para construir um bordel. Acho que vai ficar claro, né? Como é que eu sei em que camada eu tô? Nem sei ver que camada eu tô. Nossa, tá escuro, minha cara. Falta ali quando eu enxergava no escudo. Fica aí, foda-se. Eu tô no... 30, é isso? Descer. Calma, eu não tenho uma tocha. Caralho, eu sou o ser foragido do... É, galera. Vem aprendendo, né? Caralho, eu não tenho tocha, velho. Mas tem isso aqui. Tem madeira? Tem. Aí, ó. Um cara precavido, velho. Um cara precavido é a melhor coisa que vocês poderiam ter aqui perante a vocês, tá? Olha aí. Que haja luz... Vixe, doidão. Vem então, vem então. Toma, tá? Só pra ficar esperto. Você não me mira de longe, não. Vem no mara, mano. Ó, ó, ó. Nem me viu. Já sumi na deblina. Ó, ó, ó. Toma. Vamos, toma. Perdeu a vontade. Ele riu igual a um... Deixa eu dar uma puta soapstone. Tá, eu tô no 11. Eu tenho que descer mais. Isso aqui é de leite, não é? Opa! Tá aí, ó. Tá aí, ó. Fortuna funciona pra tudo? Não? É verdade, né? Fortuna não compra felicidade. Tá ligado? É, mano. Você é louco. Que lindo. Pra mais dicas aí. Não tô pegando... Isso aqui não rende muito, não, né? Tá. Aí agora eu tenho que botar pra desligar... Pra desligar, não. Pra se livrar disso aqui. Isso aqui. Disse aqui. Disse aqui. Disse aqui pra cá. Disse aqui pra cá. Ahn... Tá. Tudo sob controle. Querem uma musiquinha? Sim. Então tem uma assim, ó. Guto bate com um martelo... Pronto. O que é isso? Musiquinha, né, pô? Todos vocês reclamam, velho? Pô, esses minérios no meio do negócio... Tá... Tá atrapalhando, velho. Dá pra parar, hein? Eu nem sei o que que é isso, mas eu vou pegar. Ping tá delícia. Musica de edit e de drift. Esse é o momento onde o pessoal do YouTube fica. Ué. Ué. Eu tenho um desafio pra quem vê o Void no YouTube. O que você vai fazer? Você vai acompanhar... Você vai abrir o Spotify... E toda a música que aparecer lá embaixo... Tu vai pôr. Pra saber do que que a gente tá falando. Bem facinho de fazer. Bem simples. Eu já fiz isso. Meio fudendo. É meio paia. É muito paia, né? Quer ver? Eu vou fazer um... Então vamos lá. Olha. Nossa, caralho. Cara, é impossível... É impossível um ser humano... Falar que o Scott Onauta não pensa... No público. Eu vou tirar o modo aleatório da minha playlist. Vou dar play na primeira música dela. E ela vai tocar na ordem. Então se você tiver premium no Spotify... Você absolutamente vai ouvir na mesma ordem... Na mesma sequência que eu. 3... 2... 1... Dei play. Cara, isso aqui... Vocês nunca vão ver ninguém fazer isso aqui por vocês, tá? Quanto de Deep Slate será que eu vou precisar? Porque era só pra fazer o exterior, tá ligado? Nossa senhora. Ficou propício e apareceu o Herobrine aqui, hein, mano? Ficou o clima perfeito pra aparecer o Herobrine, mano. Ah, mano. Veio o Tufus, mano. Sai daqui, porra. Se bota do caralho. Iris Mi. Obrigado pelos dois. Tamo junto demais. Eu me engano mais uma vez. Como é que você tá? Pô, deixa eu ver se o Humilde não quer pagar o servidor aqui rapidão. Gente, se eu falar pra vocês... Se eu falar pra... Ai, pausei. Voltei, foi mal. Se eu falar pra vocês... Que eu... Calma aí, deixa eu abaixar um pouquinho. Que eu fiquei dois meses sem pagar a conta do meu celular porque eu esqueci. Eu só esqueci. Não é tipo, ah, caloteiro. Não, eu esqueci. Aí hoje eu fui no mercado e falei, ué... Tô sem sinal, mano. Ué, o que é isso? Por que eu tô sem sinal? Aí eu abri o aplicativo do meu celular. Tava lá. Pô, irmão. Não quer pagar a conta, não? Ih! Ih! Esse cara praticamente, pô... Pô, é caloteiro, velho? Que que é isso aí? Falei, gente, calma aí. Só sou esquecido. É diferente. Pra ser caloteiro eu não queria pagar, né? Mas eu só esqueci, né? Não, e digo mais. Eu fiz isso com o meu convênio médico. Eu fiz isso... Eu fiz isso com um monte de coisa. Porque eu fui me mudar e aí eu... Mano, tava prestando atenção só em me mudar, velho. Eu não consigo prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu parei de pagar o meu convênio. Parei de pagar o meu celular. Parei de pagar... Mano, parei de pagar tudo. Internet. Ai, meu Deus. Aí, parabéns. Pobres, olha aí. Isso aí é um diamante, tá? Eu vou pegar aqui só pra vocês não reclamarem depois. Nossa Senhora, ele passou pelo diamante e não pegou. Aqui, ó. Vamos pôr lava num balde aqui pra eu tacar? Não, né? Tem que carregar, então. Fazer o quê? Então, eu parei de pagar tudo. Quer dizer, eu não parei de pagar. Eu parei de prestar atenção em pagar os negócios, né? Mas é porque, tipo, eu vou, coloco as coisas no débito automático. É débito automático? Fala. Enfim, eu coloco as coisas lá pra cobrar e aí eu deleto o cartão virtual. Depois de um tempo. E aí, não tem como cobrar, porque o cartão virtual não existe mais. Ó, eu acabei de receber uma notificação da Nubank. Spotify! Aí, ó. Mais um negócio que eu não paguei. Cara, tá difícil, velho. Velho. Tá difícil, velho. Tomou caloteiro, velho. E nem é de propósito, mano. Quanto será que eu preciso? Mano, será que tem alguma coisa que é, tipo, tão incrível quanto o Spotify? Porque eu fico pensando... Quase quebrou meu negócio. Eu fico pensando... Eu já tive YouTube Premium. Eu tenho YouTube Premium, inclusive. Aí eu tentei usar o YouTube Music, só que, tipo, não é a mesma coisa, tá ligado? As playlists automáticas do Spotify são muito melhores do que a do YouTube, mano. Nada contra o YouTube. Tirando que é uma bosta. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Que merda, velho. Que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. Que merda, velho. Nossa, assim, em vista de... Caralho, filha da puta. Que susto! O que que eram os demônios? É, mano. Tá maluco. Não sou acostumado a ver demônio, não. Tô acostumado a me ver, né? Mas aí, qualquer coisa além de mim já é perigo. Será que é por aqui que eu desci? Acho que é, hein? Nossa, eu vim pro lugar certo, sem querer. Não é possível. Ah, Tiba, pelo... Cara, se não fosse tanto trampo da alt tab, eu te bani agora, velho. Mano, e eu fui... Eu fui responder o tweet do Tiba hoje. Cara, eu juro, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu... Mano, eu abri o Twitter. Eu vi um tweet do Tiba. Falei, vou responder. Aí eu respondi o tweet do Tiba. Aí eu abri o tweet do Tiba de novo. Eu não tinha respondido o tweet do Tiba. E eu respondi o Tiba em outro tweet. Mano, de uma outra pessoa, nada a ver, tá ligado? Eu falei, velho. Que porra é essa, mano? Se eu respondi o tweet do Tiba no Tiba, como é que eu respondi o tweet de outra pessoa, velho? De nada, mano. Mano, aí fica parecendo só que eu sou um maluco do caralho. Eu fui, falei com a menina, falando um bagulho pra ver e respondendo o Tiba, velho. Nossa, mano. Pô, eu preciso olhar o zap, mano. Mas se eu morrer aqui, eu vou ficar bem chateado. Mano, aí eu... Tipo, eu tive que responder. Eu falei, mano... O que aconteceu, tá ligado? Respondi o meu próprio tweet e falei, mano, isso é normal? Pô, mano, não era com você que eu tava falando, não, velho. Na hora que eu respondi, não era você que tava aqui. Aí, do nada, virou... Ai, que legal, a família de Creeper. Tu nem apagou? Eu não, eu quero deixar lá pra todo mundo ver que eu sou maluco mesmo. Tem que ter medo. Eu não quero que olhem pra mim e falem... Nossa, que bonitinho. Eu quero que olhem pra mim e falem... Caralho, o cara é louco? Que porra é essa? Essa é a impressão que eu quero passar. Por exemplo, o Chiba, ele vai pra academia. Aí, você fala pro Chiba, pô, Chiba, tu quer ficar forte? Eu vou falar, não, eu quero ficar esquisito. Então, aí ele tem esse ponto dele. Só que eu não... Só que eu não quero ficar... Eu não quero ser visto como bonito. Eu quero ser visto como maluco. Louco, insano. Cheguei. Mano, como é que tá meu shader? É, ó a opção. Tá feio o bagulho. Tá esquisito o EPS. Você já conseguiu? Então, cara. Não é muito difícil o quê, Chiba? Que não é muito difícil. Posso saber? Zerar o Minecraft? Se quiser, sim. Opa! Não vai me dar a quantidade que eu tinha pego. O que é isso? Caramba, você trabalha no pré-sal? Caramba! Só pra você. Duas almas. Peguei por aí. Não é como se fosse fazer muita diferença. Mas também não sei de quem que é. Obrigado de nada. Obrigado eu. Primeira pessoa que eu consigo usar a alma como moeda de troca. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Ah, eu preciso fazer isso aqui, ó. Epslave tiles. Abre. Ai, quase golfei. Não é aqui. É no negócio de cortar? É, né? Eu não tenho negócio de cortar? Ela que tá andando com a alma porque ela quer. Não tem nada a ver com isso aí, não. Cada um se... Dito que pode. Como cutter, né? Stone cutter. Não vai ter. É, não vai ter. Eu tenho que fazer. Tô definitivamente falido. Não tem nada. Mano, eu não vou fazer muito não, velho. Eu vou fazer só muito. Nossa, porque demora. Sobre o que você me passou, não me importa com trocas. Apenas o que você tá precisando. É. Tiles. Aqui. Tiles. 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 Acho que é muito já, né? Não sei se eu tô exagerando. Mano, eu tô recebendo mensagem. Que mensagem? Mensagem. Protocolo. Que protocolo? Vocês devolveram meu sinal? Deixa eu ver. Ah lá, ó. Devolve minha linha. Eu já faguei minha conta. Devolve minha linha. Os caras não devolvem minha linha. Ah, mano. Isso aqui é uma humilhação, velho. Humilhação, mano. Ué, tá fal... Nossa senhora. Tá, mano. O que a gente vai precisar, chat? Deixa eu ver. Caralho, quem que me mandou isso? Star. Tá aí ainda, Star? Tá, merda. Deixa eu ver se não vai ter expirado isso aqui. Valeu, abriu o banco errado. Valeu, só. Valeu, só. Valeu, só. Valeu, só. Funcionou. Tudo nosso. Camiseta essa é de 700 reais. Tô zoando. Tá louco. Que fornalha de Natal é essa? Gostou? É porque eu gosto do Natal. Deixa eu ver. Vou precisar de... Deep Slate. Deep Slate Stairs. E... Ah... Janela roxa. Concreto cinza claro. Tá aqui? Pariu, hein? Cara, como é que eu vou... Nossa. Esse é o Grey. Igual o que o Toguru gosta. O Grey. Tá. Preciso de concreto. Como é que faz concreto? Eu nem sei como é que faz concreto. Preciso disso aqui, ó. Eu consigo fazer. Cara, é muito bom ser rico, velho. Na moral. Que felicidade que eu sinto em ser rico. Tá, mas e aí? Como é que eu... Como é que eu... Faço isso aqui em grande escala? Molho ele. Porque no balde demora, mano. Não tem um jeito mais rápido, não? Não. Então, o engenheiro deve saber. Mas eu acho que ele não tá aqui. Tira tudo e coloca uma água do lado e quebra. Nossa. Nossa. Que nojo fazer desse jeito. Ai, caralho. Coloca no mar. Ah, mas é ruim de quebrar depois, né? Acho que eu vou fazer de baldinho. Deixa eu pegar um balde. Buck. Buck. Ixi, maria. Mas nem balde eu tenho, velho. Não, não. Tô de boa. Preciso de balde. Balde d'água. Balde d'água. Vamos fazer o balde d'água já? Não, né? É querer demais. Onion Rigs mandou 3 reais. Onion Rigs. Retro Slouch mandou 3 reais. Bom dia. Bom dia. Porra, não serve, né? Vou usar pra quê essa bosta. Deixa eu ver se voltou a funcionar. Não. Não, não. Saber. A CIDADE NO BRASIL